Já são quase mais de 4 meses do nosso quadro Agora Vai, essa busca constante por qualidade de vida. A gente tem mostrado alguns exemplos de qualidade de vida para inspirar a todos nós. Semana passada eu mostrei para você o Kaique, que perdeu 50 quilos. Hoje é a vez da Ana Cláudia, uma mulher de 40 anos, dona de um corpo e de uma autoestima invejáveis. E o Brasil está participando sempre da nossa maratona por uma vida mais saudável aqui no nosso quadro Agora Vai. Ela tem 40 anos, mas a disposição até parece ser de 20. Essa é a Ana Cláudia, que desde 2015 tenta ser uma nova pessoa. Sentada na frente do computador eu comecei a sentir uma dor que irradiava do peito e desci até o braço. Fiquei quietinha ali, não falei nada para ninguém. Aí falei para a minha funcionária assim, eu vou ali na farmácia e já vem. Mas a intenção era pesar. Quando eu subi na balança, 116 quilos. Me deu um choque. Voltei para lá, cabisbaixo, ela falou, e aí, tudo bem? Eu falei, não, só comprei um medicamento. Aí a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Google, pesquisar essa dor. Tudo dava sintomas de angina. Aí eu me preocupei. Aí a gordinha digitou lá no Google assim, como emagrecer comendo. Aí começou a aparecer reeducação alimentar, reeducação alimentar. E eu fui entrando em pesquisa, em pesquisa. E comecei a fazer sozinha mesmo. E depois de três meses eu procurei uma nutricionista. Depois de três meses também me matriculei na academia. Porque a academia para mim era só de pessoas fitness. Eu jamais imaginava uma gordinha dentro da academia. E aqui na academia onde a Ana treina, acreditem, eu descobri que ela tem um apelido. Quem vai contar tudo para a gente é a amiga dela que treina, a Bruna. Bruna, qual que é o apelido da sua amiga? A apelida da Ana que é vovó fitness. Por que isso? Porque além dela ter 40 anos, ela é vó de duas menininhas. E ela tem uma super disposição. Ela é exemplo de disciplina aqui na academia. Ela treina pesado mesmo. E na maioria das vezes é ela que me puxa para o treino. Não sou nem eu que puxo ela, ela que me puxa. E ela tem um corpaz também. Ela eliminou quase 50 quilos já. E agora a gente batalha para ela perder mais gordura e ganhar massa magra. Você quer se espelhar nela para ser uma vovó fitness no futuro? Também, se Deus quiser. E para ficar tão bem na fita quanto ela, tem que seguir as orientações. Reeducação alimentar e atividade física. Por meio das redes sociais, a Ana até ajuda quem precisa. Sinceramente, eu sou outra pessoa. Você indica essa mudança de vida para todo mundo? Para todos. Levanta do sofá, levanta da cama, se olha no espelho e lute pela pessoa que você se reflete lá. Porque quem pode mudar isso na sua vida é você. Descobri que você é fã do nosso quadro para melhorar a qualidade de vida. Fã de carteirinha, número um. E isso tem te ajudado de alguma forma aí no seu empenho, aqui nas atividades? É um incentivo diário, né? Assisto todos os dias e é onde eu tenho força para não falhar um dia. Então agora vai? Agora vai. Agora vai. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto